E aí E aí na boca ainda Lá pela frente, os dois caras ficam viados lá atrás e vai tirando. Ah, eles devem ter um calmo, não é possível não. Isso. É o Lucas de novo. Não, esse aí seria o Lucas de confiança. Olha, eu duvido de você pular lá e vim com a sua arma. Vai dar não. Ou dá não ao scope, duvido. Agora pegou. Eita, muita coisa. Vai fera, já peguei dois. Aí vai o terceiro. Nossa senhora. Toma. A gente vê quem tá lá fora. Nossa. Peguei. É o D-Zack. Toma. Deitei um maluco, tem um maluco deitado. Ele correu pro fogo. Sério velho, você correu pro fogo. Ninguém corre pro fogo velho. Não, não foi o fogo. Cadê o Fuzzy? Não tem ninguém aí não. Tem, tem o Fuzzy. Eu matei foi o capitão. O ITKzinho. Peguei. Atiu. Como eu tô vivo, não sei. Nossa. Nossa. Olha a minha pistolinha, gente. Nossa. Fui muito Matrix velho. Peguei um. Mata o Star Martin, Lucas. Por favor. Taca o Jagger. A direita, Lucas. Cuidado. Mais pra direita. Ai, caralho. Jackpot. Eu disse que o que? Eu disse que ele tava ali. Eu disse que você ia matar a vez. Ah, pegaram. Pegaram. Eu que fui no clique. Eu que fui no clique. Espera aí. Espera aí. Calma, gente. Calma. Sossega. Sossega, gente. Como é que tem lá? Não dá três. Eu não dava. Eu fiz três. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Abertura